Confirmado. Esquadrão de ataque K-1 se aproximando. Informe a situação. Casarão e Arena quase prontos. Equipe de busca. Novidades? O Sandman escapou. Não vamos encontrar ele. Então não era pra ser ele. Entendido. Aguardando ordem, senhor. Preparem-se para a transferência de amanhã. E não falhem de novo. Meu nome é Miles Morales. E até eu já tô com tédia. Oi, Miles. Tá ocupado? Eu quero... Pode ser o que for. Eu topo. Eu quero ajuda com uma missão pra ser babá na balsa. Que legal. Vai explicando. Não me olhe assim, pai. Só tô fazendo uma pausa. Olá, mi hijo. Como tá indo a inscrição pra universidade? Tá... Tá indo. É... Mas eu vou sair o pitch. Pide uma ajudinha. A gente só vai... É... Melhor eu não saber os detalhes. Eu vou ficar bem, mãe. É... Pera um momento. Sabe aquelas noites recentemente que você ficou trabalhando até tarde e eu também trabalhei? Eu não tava trabalhando. Não me olhe assim. Eu não fiz nada de errado. Eu só... Tô tendo uns encontros. Vários, na verdade. Bom, tá. E assim, tem um cara. Eu saí com ele algumas vezes. E tá... Bom, tá indo bem. Mãe, o que você quer falar? Queria que ele viesse aqui. Pra comer pastelão. Mãe, eu posso fazer umas coisas de spider e tal. Pra vocês ficarem à vontade. Não, eu quero que ele conheça você. E que você conheça ele. Mas se não fica à vontade, eu entendo, filho. Mãe. Você já me convenceu com pastelão. Tchau. Tchau. Ok. Depois. É melhor eu ir pra balsa. Talvez esses túneis de vento me ajudem. Tem outro ali. Vou naquela corrente pra cima. Eu tô pegando o jeito. Outra pra cima. Vou aproveitar a vista. Adoro um dia com vento. Ray Miles, tô chegando da balsa. Cê tá vivo? Não vou perder. Vamos cuidar de quem? A MJ soube ontem que o Scorpion vai ser transferido pra Ravencroft. Não tem recursos suficientes pra ele com o Sandman na mesma cela. O Scorpion é mob rento. Eu vou lá. Ei, é outro cristal de memória do Marco. Vou dar um jeito nisso. E aí, eu vou dar um jeito nisso. Oi, cara. Que bom que cê veio. E eu cheguei bem na hora. Vai andando, Gargan. Pode vir o próximo. Próximo? Eu achei que a gente ia ser babá só do Scorpion hoje. Martin Lee? Miles? Miles? Miles. Está tudo bem. Eu vou ficar bem. Está meio cedo para fogos. A gente tem que ir. Vermelho, amarelo, se isso é... Cuidem da segurança dos prisioneiros! Vou pela esquerda. Cuida do navio! Informação! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Quem mandou não se alongar? Sua cabeça vai dar um belo troféu. Nossa, nossas lâminas são afiadas. Vocês são novos na cidade? Oi, eu sou o Spider-Man. Só pra avisar, esses caras são encrentes. É bom deixar eles na prisão, viu? Sai o novo caminho! Isso não é da sua conta! Beleza, acho que dá pra pular as boas-vindas. Você não é um dia, sabe? Foco! Spider-Man, quem é essa gente? Eu achei que vocês soubessem! Agente da cobertura! Tira eles daqui! Vou deixar! Acabem com a defesa! É agrupar! Não deixem passar! Ataquem nos guardas e derrubem as portas. Eles estão tentando entrar no navio! Eles querem o Scorpion e o Lee! Vamos deter eles! O que vocês querem com esses caras? Parece que o clube de vocês já tá lotado! Vocês são uma ninhada do Vulture? Ele vai precisar! Ah! 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 Não se distraia com os Spiders! O nosso objetivo é lá dentro! Ah! Ah! Eles querem pegar o Scorpion! Não dá pra deixar eles entrarem no navio! Algo é encontrado! Tá vendo esse pessoal? Muito dinheiro e tecnologia aí! Não basta brincadeira! Fiz assim desesperado pra pegar o Scorpion ou o Lee ou os dois! Se eles forem soltos de novo... Foco, Spider-Man! A sua presença é uma surpresa! Muito irrelevante! Ah, mano! Quem são vocês? De onde é que vocês vieram? Eu admito que pelo menos eles sabem o que querem! Não mexe com a gente! Somos muitos, mas lutamos unidos! Spider-Man, como é que tá aí? Aquele lance da Hydra! Descurgir mais cabeças! Tá sim! Eles estão ferrados! Eu vou demorar... Eu vou demorar... O que agora? A gente tem que soltar o navio. Vamos no cacho! Vem dentro! O povo lá dentro vai se afogar! Eu vou ficar tentando tirar essas coisas! O rei Arthur tirou a espada tão fácil! Deixa comigo! Tem mais gente lá dentro? Deixa que eu ajudo ela! Spider-Man! Você tem que vir aqui pra cima! Assim que eu ajudar todo mundo! Você está bem aí? Estou tentando sair. Procurando civis no caminho. A coisa está feia. O que aconteceu lá? Aqueles guardas estão seguros. Alô? Sem sinal. Melhores logo. Está cada vez pior. O Scorpion! Ele está aí! Me jogou aqui! O Scorpion está livre? Vou contar pro Spider-Man! Eu te tiro daí! Aguenta aí! Eu vou achar outro jeito! Acesso elétrico. Parece promissor. Tomara que o Pit esteja de olho no Scorpion. Esse pessoal não faz ideia de quem está soltando. Você ainda está aí? Estou! Eu juro! Ai, a energia reserva tem que estar aqui. Tá hora! Ah! A água está subindo. Não dá pra voltar por onde eu entrei. A corrente elétrica é forte aqui. Até eu estou sentindo. Não posso deixar chegar no guarda. Toda essa eletricidade vai acabar fritando ele. O que aconteceu? Você fez alguém? É... Você tem que ficar longe da água, tá? Muita não o excesso de energia. Valeu, Spider-Frame. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Isso não é real. Nós achamos o Skop. Sou um derói? Ouçam só um cara que nunca existe. Desiste. 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 Oi? Ei? Espera! Não é seguro! Não é seguro! Miles! Miles! O quê? É tão tranquilo sem o Miles. Agora que você é um Spider-Man, eu não tenho mais que me preocupar. Ninguém tem que morrer. Eu não vou deixar nada de acontecer. O tempo está acabando, meu filho. Oi? Eu tenho que sair daqui. Me achar eles. Desiste. 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 Desiste oremeão. Desiste. Cofar Peço, gente! Li... Tá esperando o quê? Não, assim não. O que tal? Puxa! Pegamos ele. Não! Não! Li! Li! Ele não vai fugir! O que é isso? Meu poder, Venom! Mal consigo controlar! O Spider-Man! Eles pegaram o Li! E o Spartan também! Estou atrás deles! Miles, você acha que me dá conta do Li? Eu posso voltar agora! Não! Eu cuido disso! Vai lá! Certeza? Ele não pode chegar perto da minha família! Não depois do que ele fez com meu pai! Eu tenho que proteger eles! Eles precisam de mim! Nada vai acontecer com a sua família! Nada! Você consegue! Eu volto logo! Deixa comigo! Volte! Já! Pra cá! Volte! Ele vai ficar aqui! Acabem com o Spider! Se peguem o Li! Vocês não vão levar eles! Como você é ingênuo? Eles são nossos! Fiquem longe! Tá na mira! Eu não sei quem vocês são, mas mexeram com a cidade errada! Você não vai fugir! Voz com has aerosar com osấpos! Você não vai dra-los? Pode vir para a spel you! Ahых! Certo! Por dentro! Rede! Vouagh! Não! Acho que foram todos. Spider-Man, achei que não podia piorar, mas o East River está em chamas. Lenta. Tá, tá legal. Então já estou a caminho. A gente vê o Scorpion depois. Não dá a partida! Eu ajudo! Segurem alguma coisa! Oosis vai morrer! Né, não fazia... Né, não faziavelmente. Mais leve em um! Não, não, não! A hélice! Pujam! Eu paro ela! Eu tô aqui, pessoal! Vou ajudar! Me solta! Para eu parar aquela hélice! Não dá para parar a hélice com esses caras me atacando! Pegamos eles! O alto está na miera! Ele! O alto está na miera! Peguei! Você... ia me deixar morrer. Você não sabe o que tirou de mim. Não! Spider-Man, solta ele! Spider-Man, preciso de ajuda! Ah... Ah... Ah! Ahahahah! Tchau, tchau. Pelo menos os socorristas já chegaram. A polícia tá procurando, mas nem sinal deles. Como é que tá por aí? Cheio de destroços. Quem são esses caras? Não sei quem são, mas eles usam tecnologia da pesada. É, e agora além disso, estão com o Scorpion e o Lee. Ei, seja lá o que tão planejando, não vai rolar. Não vamos deixar. Tá. Pete, quando eu vi o Lee no navio, meus poderes, eles... Acha que a energia dele combinou com a sua? Sei lá, cara. Mas isso parece instável. Bom, não sei de onde vem esse seu choque azul, mas salvou o dia. Vai. A gente vai por o Lee no lugar dele. Prometo. Não me deixe no vácuo. Tô tentando curtir minha fossa. Nem a pau. Bora lá. Só você mesmo. Aguenta, Miles. Aí, Miles. Tava me acostumando a ouvir sua mensagem de voz. Te mandei uma localização. Quer ver? Oi, tio Aaron. O que foi? Tá ocupado pra visitar a família? Não. Eu só quis te deixar à vontade agora que você saiu. Não precisa. E a gente... Tem umas coisas pra resolver. Ah, é? Até logo, garoto. Vai lá ver ele. Resolve isso logo, Miles. Aí, depois eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. Eu acho que tem gente planejando coisa grande. E aí, depois eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. E aí, depois eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. Oi, amigos. É a Dênica. Vocês estão ouvindo o Dênicast. Saca só. O podcast que mais cresce em Nova Iorque. Se prepara, Jona. Eu tô querendo o primeiro lugar. Aos novos ouvintes, boas-vindas. O Dênicast é o cantinho dos comentários reais de notícias reais sobre pessoas reais. Vocês ficaram sabendo do Dennis, o condutor que sozinho manteve os trens funcionando durante o ataque do Sedgman? A cabine central dos trilhos caiu por causa de uma queda de energia e ele teve que usar o celular como botiazor para manter as linhas funcionando. Milhares de pessoas conseguiram ir para o Queens e para o Brooklyn graças a ele. Dennis, nós do Danny Cash te saudamos. Continue com o ótimo trabalho. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.